Fala galera, tudo bem com vocês? Cara, que correria que tá essas aulas novas que estão indo no curso. Ontem vocês viram o videozinho de acompanhamento de música romântica, né? Da sanfona. E no curso vai estar com muito mais detalhe, te dando dívida do que você deve fazer, quais são as formas de improvisação, quais são as técnicas que entram nesse tipo de improvisação. Então assim, tá muito completo, muito bacana. Tá, então você que quer fazer parte, você que quer entrar agora, nesse momento, vem aqui no primeiro link desse vídeo, vai lá, que você com certeza vai aproveitar as novas aulas. E os alunos que já estão dentro do curso, não se preocupem, vocês também vão ver essas aulas aí pra vocês. Tá certo? Agora, tô aqui fazendo já mais algumas aulas, tô aqui até vendo a suadeira porque tá calor demais. E dá uma olhadinha como ficou a forma de acompanhamento de um modão de sertanejo raiz. Lembrando que vamos ter vários estilos novos aqui no curso. Rock, é um sambinha, pagode, um forró, uma vaneira. Então se aguardem que vai ter muita coisa legal vindo por aí, tá? Então dá uma olhadinha como ficou, vamos lá. Um, dois, três, quatro... Do que é feito, daqueles beijos que eu te dei? Do que é feito, daquele amor cheio de ilusão, que fui a razão de nosso rei? Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Tão se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com o outro esteja bem mais feliz? Dizendo ainda que nunca houve amor em nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado mudes sofrestes o meu desejo, as que viram as melhores. E se ao meu lado mudes sofrestes o meu desejo, as que viram as melhores. Mas se tiveres algum fracasso, entenderás que ainda te posso ajudar.